Obrigada, Ruth. Bom dia a todos, como mencionamos. Nós temos, então, os idiomas em inglês. E eu vou falar em inglês, vou tentar ir devagar para que a tradução seja beneficiada. Eu falo espanhol também, então, se as pessoas quiserem falar em espanhol comigo, por favor, fiquem à vontade. Podem colocar as suas mensagens também no chat em espanhol, ou me interromperem. Então, como a Ruth disse, vamos falar sobre o estresse térmico e a proteção da força laboral no campo. Não estou vendo muito bem, mas deixe-me fechar aqui essa imagem. Opa, me desculpe, diz ela. Bom, por que estamos falando sobre estresse térmico? Todo mundo sabe, a mudança climática está aqui. O mundo está se aquecendo. Mas, essa não é a única coisa com que nos preocupamos. Parte do aquecimento global tem a ver com as ondas de calor que temos em todas as partes do mundo, que são mais longas e mais frequentes agora. Então, temos essas ondas de calor que se sustentam e causam impacto em todos, mas especialmente na nossa força laboral. Há aqui algumas manchetes que eu tirei da mídia nas últimas semanas de vários casos, ou seja, isso é algo pervasivo, está em toda parte, no México, nos Estados Unidos, essas ondas de calor, na Índia, no Oriente Médio. As pessoas realmente estão, às vezes, só sentadas ao ar livre, nem trabalhando, e são afetadas pelo estresse térmico. E, como eu disse, esse tipo de ondas de calor ficam cada vez mais longas e frequentes. Uma outra razão pela qual isso é importante, de que falemos, é que as regulações estão mudando também, porque realmente isso é algo pervasivo, essa questão. As circunstâncias que vivemos fez com que a União Europeia chegasse às novas regulamentações com relação ao estresse térmico no local de trabalho. Então, tudo que faz parte agora da União Europeia como regulamentação terá essas normas relacionadas, e o ILO, o International Labor Organization, também tem essas questões, as diretrizes ligadas ao estresse térmico, assim como outros também, como a OSHA, também tem as suas regulamentações. Então, é algo que é importante estarmos à frente, em termos de acompanharmos as mudanças regulatórias em todo o mundo. Além disso, o impacto que vai acontecer na força de trabalho global é enorme. O equivalente dessas temperaturas altas e prolongadas causarão 80 milhões de trabalhos sendo perdidos em todo o mundo, por causa desse aumento da temperatura em todo o mundo. Ou seja, é algo muito de grande magnitude. Então, nós temos outros setores impactados, não só a agricultura. Na agricultura temos um trabalho bastante árduo, mas também temos, em outros locais, uma intersecção entre o alto calor, falta de proteção e trabalho árduo. E aí nós vamos, nessa intersecção, ter pessoas em alto risco de lesões, enfermidades e até óbito, devido à exposição ao calor. Então, a agricultura é o setor mais impactado. De acordo com esse relatório do ILO, 60% das funções são afetadas no setor agrícola. É o mais afetado esse setor, 60%. Então, quais são os mecanismos envolvidos, o que podemos fazer para evitar e prevenir esse estresse térmico? Há muitos artigos científicos que dizem respeito ao estresse térmico, especialmente no setor sucro-alcooleiro. E também temos as doenças crônicas relacionadas. Então, novamente, os dados estão aqui. Temos os antecedentes, essa situação. E vamos falar, então, sobre isso em mais detalhes. Parece que os meus slides estão passando um pouco de forma confusa, estão se adiantando ao que eu estou falando. Mas, enfim, estou falando sobre, então, estresse térmico. A maioria das pessoas pensa em estresse térmico só sobre o calor, o clima. Tudo bem, o clima é parte disso, sim, mas temos a umidade, a temperatura, a radiação solar. São todas partes disso, do estresse térmico. Mas o que eu estou falando, além disso, é o calor gerado pelo corpo, o calor interno gerado pelo trabalho muscular, que é a carga metabólica. Qualquer pessoa que fez alguma atividade física sabe o que é isso. Quando você começa a fazer atividade física, você move o seu corpo, seus músculos, e eles se aquecem. E aí, há uma combinação do que acontece quando você move o seu corpo, e essa carga de trabalho muscular, geração de calor interno, combinada ao calor externo, por causa do aquecimento do clima, é aí que nós temos realmente um risco maior de um evento resultante. Os humanos, em geral, são bastante precários em nos resfriarmos, não é? Nós somos bons em nos aquecermos, mas para nos resfriarmos, só podemos usar a dilatação das nossas veias para que o sangue periférico circule mais perto de nossa pele, de forma que, combinado com o suor, possamos, então, resfriar esse sangue circulando. Também podemos ficar ofegante, ou seja, respirar mais rapidamente, e, então, suar e também descansar. Assim, podemos resfriar nosso corpo. Então, quando nós temos o calor interno muscular, juntamente com o calor externo do clima, aí temos uma combinação perigosa, porque não temos a capacidade biológica de nos autorregularmos. E aí, acabamos ignorando os sinais que o corpo nos dá. Somos bons em ignorar esses sinais quando nos aquecemos muito. Então, quando falamos sobre eventos relacionados ao calor, especialmente na força de trabalho, há dois tipos diferentes. E eu acho que, geralmente, quando falamos sobre, aqui, insolação, as pessoas veem isso como algo clínico, médico, mas o que eu queria falar aqui é que há aqui uma insolação causada pela exercício, ou seja, atividade extrênua, que afeta uma população diferente aqui. Geralmente, aqui, as pessoas mais velhas ou as pessoas sedentárias, com doenças. Então, não ter atividade, muitas vezes, nós temos um risco maior de ter uma insolução. Então, aqui, causada pelo trabalho, que tem diferentes sintomas. Então, se você olhar aqui, um catálogo do que acontece, às vezes, talvez o mais comum aqui seja, então, a presença de um suor. As pessoas que têm aqui uma insolação, ou seja, o corpo está muito calor, um dos sinais é que elas param de suar aqui, nesse caso. Não estão suando. Agora, na nossa força de trabalho, ou seja, o pessoal que tem o calor gerado pelo trabalho, geralmente, eles têm um suor profuso. Então, você pode olhar ali e usar esse critério para determinar se é uma emergência ou se é esse aqui, o grupo de critérios que temos que usar à direita, se é uma emergência ou não. Vamos falar mais sobre isso depois. Vamos lá? Então, um pouquinho mais sobre o que é o estresse térmico, os fatores internos e externos, em mais detalhes. Vamos falar sobre eles? Então, fatores externos são temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa. São coisas que você tem, por exemplo, na previsão do tempo, a sensação ou a sensação de calor. Pode ver o número no termômetro, mas, na verdade, você sente que está mais calor por causa da umidade ou por causa da velocidade do vento presente, ser baixa. Então, a carga de trabalho pesada e também a produção por trabalhador. Então, nós, muitas vezes, não prestamos atenção nos sinais do nosso corpo de que temos que descansar e fazer uma pausa. E também, muitas vezes, temos uma quantidade de trabalho que o trabalhador tem que alcançar no dia. Então, as pessoas são incentivadas a trabalhar além da sua capacidade física, quando são pagas por produção, que é um componente muito importante, então, do que pode causar um estresse térmico. Então, falta de sombra natural e a área de terra exposta também. Então, o solo absorve a radiação solar e radia de volta, o que faz com que a temperatura fique ainda mais alta. E também é um vestuário, que pode ser muito importante como ferramenta para regularmos a temperatura do corpo, mas pode também bloquear as nossas defesas naturais. Por exemplo, aplicação de pesticidas. Esses trabalhadores têm que ter uma roupa plástica ou impremiável ao trabalharem, aplicando os defensivos. Isso faz com que o corpo deles pare de reagir, ou seja, o suor, porque ele está isolado termicamente, não consegue, então, fazer com que a pessoa se resfrie. E fatores internos de desidratação, que todos sabem o que é a carga metabólica que eu mencionei antes, ou seja, a quantidade necessária para mexer os seus músculos, as condições de saúde. Então, se você tem, por exemplo, alta pressão arterial ou baixa, quando nós temos um calor, nossas veias se dilatam quando sentimos calor. Então, se você tiver uma baixa pressão arterial, as suas veias se dilatam, e aí a sua pressão cai ainda mais. E você pode ter, provavelmente, um estresse térmico causando problemas adicionais. O gênero, as mulheres são um pouquinho melhores em se regularem, regularem a temperatura do corpo, um pouquinho melhor. Os homens tendem a ter mais máscara muscular. Então, ficam mais quentes à medida que se movam, mas também há coisas como a gestação. Se tem uma mulher gestante, ela tende, portanto, a ter uma temperatura um pouco maior do que a natural, a normal. Então, talvez, se você vai ao campo com um termômetro, nós vamos encontrar uma gestante, por exemplo, que tem uma temperatura maior, que pode estar próximo de um limiar de risco, não é? Ou seja, a temperatura interna está ficando muito alta. Agora, se a gestante já tem uma temperatura alta e você tem a exposição dessa pessoa ao clima quente, ela tem uma movimentação do corpo, a temperatura fica ainda maior. Ou seja, é mais provável que ela tenha um estresse térmico. Então, isso realmente tem um impacto, além do nível individual. Um impacto individual, claro, bastante claro aqui, com doenças agudas, acidentes e também o estresse térmico sendo associado com um aumento de todos os acidentes. Não só o clássico desidratação e vômito, mas também cortes, acidentes com veículos, quedas, todo tipo de acidente relacionado ao trabalho ocupacional acontece com mais probabilidade nesse ambiente de estresse térmico. E, é claro, também temos aqui, a longo prazo, as doenças relacionadas ao calor que são agudas. E é importante mencionar também que se as pessoas estão trabalhando nessas condições de estresse térmico, há uma diminuição da produtividade. Ou seja, menos horas de trabalho, não só levando por causa de doenças, mas também porque é impossível fisicamente continuarem a trabalhar se estão superaquecidas, que é algo muito importante, que vamos falar depois em mais detalhes. Quando falarmos sobre o retorno sobre investimento, não é? Em medicação, prevenção. E depois, se você tem funcionários que desenvolvem uma doença crônica, ou estão doentes e precisam de serviços médicos, ou aqueles que param de trabalhar, porque o trabalho é muito difícil, você tem, então, uma taxa de rotatividade muito alta resultante, que são coisas que vão impactar a sociedade como um todo. Se você tem, vamos dizer, um pessoal que é saudável saindo da força de trabalho porque acabaram ficando doentes e o trabalho é muito pesado e deixa, então, o trabalho, isso causa um impacto importante na sociedade. Então, temos essas perguntas aqui relacionadas, então, a por que não agora, não é? As pessoas trabalhando, então, com estresse térmico na história da humanidade, então, por que agora? Temos os destaques agora aqui, nesse por que agora. O mais importante é que sempre ocorreu, sim, ninguém prestou atenção antes, especialmente no caso da cana nas Américas, nós temos a questão de trabalho forçado, trabalho como escravo, então, ninguém antes olhava para essas coisas. E depois aqui o trabalho pago por produção individual, já mencionei esse componente que está relacionado à industrialização. das monoculturas, então, a forma de fazer esse trabalho mudou. As pessoas têm menos controle sobre o seu dia de trabalho, então, a combinação disso, desse sistema de trabalho com o trabalhador pago por produção individual, complica, então, a questão. Aqui, queria só mostrar que não é algo novo. Olha, dados aqui que retiramos da literatura para Costa Rica de 1970 a 2012. Aqui, em verde, nós temos a área canavieira, onde a cana, então, é cultivada na cana de açúcar. No pré-azul, nós temos um aumento da mortalidade por doença renal crônica e causas não tradicionais. Aqui, uma associação clara é vista entre o trabalho árduo na cana de açúcar e o aumento da doença renal crônica. Ou seja, a doença renal crônica é um dos indicadores de que as condições de trabalho estão causando eventos relacionados ao calor, eventos crônicos. Só queria mostrar que isso não é algo novo, portanto. E eu escolhi a Costa Rica, mas poderia ter escolhido dezenas de outros países para ilustrar. E vou falar o que nós fazemos sobre isso, então. Nós, juntos com a Bom Sucro e também o Santo Antônio na Nicarágua, nós tivemos aqui, esse engenho Santo Antônio conosco também, estudamos nos últimos sete anos aqui, mais de 4.500 trabalhadores de campo, e fizemos muita pesquisa vendo como lidar com a temperatura interna dos funcionários, temperatura corpórea, criando um programa que pudessem ter a adesão dos trabalhadores com suporte e avaliação, e também a mudança de comportamento também da autogestão, com avaliação e suporte a esses trabalhadores. Usamos a filosofia de avaliar, lidar com a questão e assistir, ajudar. Então, temos um novo parceiro que está interessado a avaliar essa questão, então, nesse caso, nós vamos lá, avaliamos as questões e vemos as lacunas que existem aqui e tentamos preencher essas lacunas. E, além disso, também damos apoio na implementação das resoluções de situações, que, se há uma implementação difícil de algo, nós trabalhamos com os produtores e as usinas para realmente fechar essas lacunas e fazer com que seja um programa sustentável e bem-sucedido. resultante. Uma das razões pelas quais nós começamos essa iniciativa com a Bom Sucro e com o Enrenho Santo Antônio foi a percepção de que as diretrizes atuais para a proteção estavam, paradoxicalmente, muito exageradas para o setor de açúcar e não o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Bom, esse gráfico à esquerda mostra a temperatura durante um dia de trabalho. A linha sólida aqui é a média e a pontuada é a variação para mais alta e mais baixa a temperatura. Aqui, as linhas pontilhadas são o descanso necessário de acordo com o OSHA. Então, eu vou usar a temperatura máxima aqui no dia, nesses exemplos. Às sete da manhã, nesse local, a temperatura, esse índice, que é a temperatura do bulbo úmido, que é uma combinação de diferentes fatores. Então, aqui, umidade, radiação solar, velocidade do vento, tudo isso. Então, às sete da manhã, a temperatura, esse índice, era de 27 graus. Então, a OSHA exige 15 minutos de descanso para cada hora trabalhada às sete da manhã, nessa condição. Às nove da manhã, esse índice, 33 graus, que, de acordo com essa diretriz, diz que você já não pode trabalhar. Isso, nove da manhã. Isso não é razoável no contexto açucareiro. Paradoxicalmente, nós medimos a temperatura corporal dos trabalhadores e vimos que o pessoal realmente ficava muito aquecidos na primeira hora do dia. A temperatura interna de seis e sete da manhã, que eram as menores, quando as pessoas começaram, então, a trabalhar, tiveram pico de temperatura. Então, o intervalo de 15 minutos às sete da manhã realmente... não protege essa pessoa de superaquecer-se. Então, nós achamos que, no contexto açucareiro, nós precisávamos adaptar isso com uma intervenção relevante e factível e que as pessoas pudessem, assim, em todo o setor, se beneficiarem. A cana pode ser colhida, todas as atividades de campo podem ser conduzidas, enquanto as pessoas são mantidas seguras. então, essa ilustração, o primeiro passo foi medir a intensidade de trabalho, porque, como eu disse, o calor gerado pelo esforço físico de mexerem, movimentarem os músculos, então, nós tivemos aqui a fisiologia esportiva como componente, porque os cortadores de cana-de-açúcar de corte manual realmente têm um esforço muito grande. Isso aqui mostramos que todos nós aqui nessa reunião hoje, vocês estão aqui ouvindo minha apresentação, provavelmente você tem uma, aqui, um batimento cardíaco de, o que, 20%, e os cortadores de cana chegam a 60% aqui ao curso do dia, que é comparado a essa outra atividade, operações militares, aqui um treinamento de sete dias aqui, então com essa mesma, nessa linha de frequência cardíaca, e aqui a corrida de alto desempenho com essa frequência cardíaca, uma corrida no deserto, por exemplo, ou uma serra de montanhas, então é importante mencionar que há outras atividades que têm o mesmo nível de esforço e também tem muita proteção necessária, então esse pessoal, todos têm um alto nível de nutrição, provavelmente têm nutrição específica ao seu nível de esforço, à atividade que estão desempenhando, também têm muita, muito descanso e recuperação antes e depois desses momentos de esforço físico, enquanto que os cortadores de cana estão trabalhando nós medimos, estavam trabalhando cinco horas e meia, aqui, na verdade, é o que esperaríamos, mas eles trabalham até dez horas por dia, seis dias por semana, sem, a cada dia, criando, como se estivessem correndo uma maratona, sem descanso, enquanto que aqui é uma vez por ano, esse pessoal das operações militares fazem a operação uma vez por ano, aqui, correr uma maratona uma vez por, na vida, uma vez por ano, é a mesma coisa com as corridas de alto desempenho, alto esforço, uma vez na vida, uma vez por ano, então, só para que vocês tenham uma ideia aqui de quão arduamente esse pessoal cortador de cana trabalha. Então, se você pensar nele como um atleta extremo, há essa conexão que se torna mais clara, portanto. aqui, uma apresentação visual da frequência cardíaca ao longo do dia. Eu gosto dessa apresentação porque implementamos aqui nossos intervalos de descanso a cada hora e você vê quão efetivo isso é. Um intervalo de 10 minutos, veja quão efetivo isso é para descanso ao longo do dia, quão efetivo isso é, imediatamente a frequência cardíaca cai e eu tenho essa linha aqui para mostrar de uma forma diferente qual é o nível de esforço para os diferentes tipos de atividades que mencionei antes. Novamente, uma outra forma de ver a intensidade versus a frequência. Novamente, aqui, uma praia tropical, você pode estar na praia, mas a intensidade de atividade é bem baixa, enquanto que aqui nós temos uma alta intensidade de trabalho com uma alta frequência cardíaca, com nutrição inadequada em muitos casos e nenhum tempo de recuperação também. Então, a parte importante vem agora. O que fazermos a respeito? Ruth, parece que já há algumas perguntas no chat, você gostaria que eu parasse e respondesse algumas perguntas ou continuo apresentando? Não. Há uma pergunta que diz... Qual a quantidade de água recomendada para um cortador de canha durante a jornada de trabalho? E também bem parecida. Qual a quantidade de soro é imprescindível para um cortador de canha ingerir? O que? Então, descanso e quantidade de soro. Obrigada, Ruth. Muito obrigada pela pergunta. tem a ver com hidratação recomendada de água e também de soro. Vou falar a esse respeito daqui a pouquinho. Então, eu vou continuar e se houverem outras perguntas a gente pausa, mas isso vai ser respondido depois. Por favor, podem anotar suas perguntas na área de Q&A para que assim a gente possa dar um melhor acompanhamento, ok? Obrigada. Então, para abordar aqui o estresse térmico em trabalhadores na campo de canha, nós temos esses sistemas de descanso, sombra, hidratação e saneamento, de que eu vou falar em seguida. Então, descanso obrigatório na sombra é chave. Se você disser às pessoas que eles podem descansar sempre que quiserem, eles não vão descansar. Não porque eles não querem descansar, mas é porque não é parte da forma de eles conduzirem o trabalho. Então, especialmente, olha, isso é uma coisa difícil de convencê-los, não é? Que às sete da manhã, quando ainda está friozinho, você precisa fazer o intervalo e baixar a sua temperatura corpórea. Lembra aquele gráfico que eu mostrei? Porque nós temos a forma de movermos o nosso corpo que gera esse calor interno. Então, as manhãs são momentos mais perigosos para eventos relacionados ao estresse térmico. Na verdade, os militares, por exemplo, americanos, falam muito sobre isso, consideram essa questão porque nós temos essas horas da manhã que são horas de alto risco, então, de dano ao nosso corpo. Nós temos, então, as pessoas chegando ao trabalho de manhã e depois de um tempo eles têm um intervalo para que a sua frequência cardíaca baixe, assim como a sua temperatura interna. E esses intervalos têm que ser feitos na sombra. Nós recomendamos sombrite, lonas com o pessoal no campo sobre essas lonas, e também a sombra natural é perfeita se houver no campo. E temos aqui a programação de descanso que desenvolvemos com o Enrenho Santo Antônio, fizemos aqui os diferentes tipos de trabalhadores de campo e temos três esquemas, portanto, diferentes de descanso. Então, aqui, cortador de cana verde, de cana queimada, aqui, cortador de cana semente. Esse aqui é o maior nível de carga de trabalho que realmente é um trabalho muito árduo. Começam às sete da manhã, já tem seis da manhã, começa o intervalo aqui de dez minutos às sete. No Enrenho Santo Antônio temos uma política que esse trabalho árduo para ao meio-dia. Eles começavam, antes eles iam até às duas horas há vinte anos, mas eu vou mostrar depois que parar ao meio-dia com essa programação regular de descanso não impacta a profetividade, impacta de uma forma positiva, as pessoas produzem um pouco mais com essa programação de descanso. Agora, os cortadores de cana semente que tem também um certo nível de esforço, mas tem um dia um pouquinho mais longo, então, porque eles passam as manhãs cortando cana e à tarde eles empacotam a cana semente que cortaram, ou seja, é uma atividade menos rigorosa em termos de esforço, trabalha um pouquinho mais, mais horas, mas as horas mais quentes do dia os intervalos são maiores e depois outros trabalhos de campo, como por exemplo irrigação por gotejamento, consertos da plantadeira, enfim, diferentes atividades de campo que são mais moderadas em termos de esforço, também trabalham dias mais longos, portanto, com essa programação de descanso aqui indicada. Vamos falar mais sobre isso depois. Como eu disse, nós recomendamos essas tendas móveis, você tem 10 minutos de intervalo, mas você tem que andar 500 metros até a sombra, isso é complicado, então, a sua temperatura corpórea e a sua frequência cardíaca não vão baixar nesse caso, então, a área de sombra tem que estar próxima ao local de trabalho, então, nós temos também, junto com a Santo Antônio, nós desenvolvemos aqui essas tendas, tendas portáteis para a sombra, que devem ter um topo e três lados sombreados ou fechados, porque você trabalha de manhã quando o sol está nascendo e também à medida que o sol fica mais alto, nós temos essa proteção superior, mas é importante, o material tem que ser permeável, de forma que o vento consiga atravessar o material dessa tela, que a melhor forma de resfriar o nosso corpo é através do suor, da transpiração e o vento é muito importante que a brisa consiga passar, então, por essa tela abaixando a temperatura corpórea na sombra e também nós temos aqui também, nós recomendamos também banquinhos para o pessoal sentar e espaço suficiente para que todos possam se sentar de maneira confortável sob a sombra. Alguém que já entrou no elevador lotado no calor, as pessoas continuam radiando e radiando temperaturas, se você está, então, num espaço pequenininho descansando com outras pessoas à sua volta, você não consegue se resfriar tão efetivamente, então, recomendamos também que haja água para que as pessoas possam encher as suas garrafinhas individuais de água e gastar o seu tempo descansando descansando ou afiando os facões também, seja o que for que eles façam nesse intervalo, façam nesse momento de descanso na sombra. Então, é importante que haja também bebidas de hidratação, seja soro ou o que for para que as pessoas mantenham-se hidratadas. recomendamos, portanto, que não fique a mais de 50 metros do local de trabalho, essas áreas de descanso, de forma que eles possam realmente aproveitar toda a duração do período de descanso sentados. A questão da hidratação, que todo mundo queria saber a respeito, isso é meio complicado. O tipo de recomendação geral é que para uma carga de trabalho pesada, deve-se beber cerca de um litro de água por hora. E uma unidade de eletrolitos, solução de eletrolitos, um soro, uma unidade de 250 ml também por hora. E suposto, eu devo dizer que não podemos forçar as pessoas a beberem. Cada ser humano tem a sua própria exigência de hidratação. Então, quando você calcula quanta água você quer ter no campo, você usa essa diretriz, você calcula uma unidade por hora por trabalhador. 250 ml de solução de eletrolitos, de isotônico, não é? E também aqui essa quantidade de água, de forma que todos possam se hidratar e encher as suas garrafinhas de água. A água deve estar num container com isolamento térmico em reservas. Se estiver pelo menos na temperatura ambiente, não quente, as pessoas vão beber mais essa água, não é? E idealmente resfriadas. E também a água deve ser limpa e segura de ser consumida. Agora, se vocês pedirem aos funcionários que bebam água no campo, então, o saneamento também deve ser oferecido, não é? Especialmente quando há mulheres no campo, novamente, as mulheres que muitas vezes não bebem água porque depois elas não podem ir ao banheiro em seguida. Então, isso, por exemplo, aconteceu no Enrenho Santo Antônio, temos essas ilustrações com essas unidades de banheiro portátil próximo ao local de trabalho. Então, dessa forma atendemos a população de operadores de campo. Outros fatores a serem considerados, aqui, a sua aclimatação. Um novo funcionário tem que ter um período de aclimatação. A norma é duas semanas de trabalho indo sendo acrescentado, aumentado. Então, assim, eles se aclimatam ao trabalho no campo vagarosamente até chegar ao número de horas que devem trabalhar com certas toneladas de cana cortada nessas duas semanas. Então, se alguém tem uma ausência por causa de uma enfermidade, quando voltam ao campo tem que fazer de novo esse período de aclimatação. Acho que os outros dois itens eu já mencionei, a importância de uma boa implementação de tudo isso. Então, descanso obrigatório, sombra e água, parecem coisas simples, mas nós entendemos que no contexto da cana, na verdade, temos aqui a operação e a logística que são bastante complexas. então, temos que ter uma boa implementação. Nós vemos dezenas de implementações em que as pessoas investiram nos componentes da intervenção, mas acabaram não tendo uma intervenção bem sucedida, as pessoas não descansavam, a sombra não estava usada, a água estava num local muito longe, para as pessoas encherem as suas garrafinhas, então, uma boa implementação de uma intervenção é chave para que ela seja bem sucedida, que, por sua vez, é chave para o bem dos trabalhadores. Para destacar isso, eu tenho esse exemplo. À esquerda, nós temos aqui um gráfico sem intervenção, então, nós temos aqui a temperatura interna ao longo do dia de trabalho. Esse primeiro é um local em que não houve intervenção, você vê os trabalhadores aqui com a temperatura interna tendo um pico imediato aqui, essa linha aqui mostra a média e aqui a variação, aqui a temperatura máxima e aqui a temperatura mínima, 20 trabalhadores acompanhados durante o dia. Eu vou olhar a temperatura máxima, porque você tem que se preocupar com o pior caso possível, não é? E aqui, num local sem intervenção, você vê que eles trabalham dias longos, até além das cinco da tarde, mas o que nós, o aparelho que nós usamos para medir, tinha pouca bateria, não deu para medir depois das cinco da tarde, mas eles trabalharam além das cinco da tarde, então, temperatura aqui, no início do dia, que já tem um pico e se mantém alta. Aqui, uma hora de descanso para almoço, em que a temperatura corpórea se reduz, mas assim que começa a trabalhar novamente a temperatura corpórea, sobe de novo, 38 graus Celsius aqui, que nós sabemos ser uma febre já, se você já trabalhando com febre, você está no alto risco de um estresse térmico e provavelmente vai ter uma lesão renal ao longo do tempo, então, nós temos aqui essa doença renal aguda, que pode resultar de uma febre a longo prazo, então, temos duas horas do dia com essa temperatura acima de 38 graus, 60 minutos de descanso e medimos também no início da safra e no final da safra, 21% da força de trabalho teve, então, uma doença renal como resultado, uma lesão renal no final, então, e aqui uma intervenção que foi implementada, mas foi mal implementada e insuficiente, dois intervalos de descanso, porém, não eram longos o suficiente comparado ao dia de trabalho, a temperatura também bastante alta no início do dia, 90 minutos do dia com uma temperatura de febre, então, uma hora de descanso e tiveram também 14 a 15% de lesão renal ao longo da safra. Aqui em Rio Santo Antônio com uma boa intervenção, vejam que bom que foi aqui esses intervalos de descanso, de forma bem sucedida, mantendo a temperatura abaixo, abaixo de 38, ainda temos algo a melhorar aqui, talvez sejam indivíduos que precisam de uma atenção especial, o corpo das pessoas é diferente um dos outros, não é? Os limiares de temperatura também, então, temos aqui a oportunidade de melhoria nesse ponto, mas aqui 32 minutos do dia foram passados acima de 38 graus e uma grande quantidade de tempo no descanso com 1% só de incidência de lesão renal na safra, então, essa aqui está melhor do que essa e que é melhor do que essa outra, em termos de ordem de grandeza. Aqui eu estou juntando tudo isso e colocando um ponto de exclamação em termos do porquê que é importante ter uma boa implementação, não forçar as pessoas, deixa eu me dar três exemplos de três países diferentes, a interpretação dessa intervenção que na verdade faz com que as coisas possam piorar para alguns operários e em vez de melhorar temos um hiperfoco às vezes na hidratação, os trabalhadores eram forçados a beber 10 litros por dia e aí eles que tiveram, os que bebiam mais água tinham um bônus, mas tínhamos como resultado gente hospitalizada por hiponatremia, beber água demais, ela não pode forçar as pessoas a beberem água e dar sim oportunidade a eles que bebam, mas não forçá-los a beber água, um outro local e outro país aumentando aqui a carga horária do dia de acordo com o que foi usado em pausa, em descanso, foi um efeito muito negativo, porque com isso eles encumpridaram o dia de trabalho, a carga horária do dia de trabalho, não é? Então isso aqui acaba sendo algo que dá errado, e aqui as pessoas removendo as pessoas já da sombra natural para usar aquelas tendas de sombrite, então as pessoas tinham que usar mais, caminhar longas distâncias para chegarem a essa sombra artificial. Então aqui ênfase no design, na implementação, que é chave para o sucesso. depois aqui o monitoramento contínuo e a melhoria, também já falamos sobre isso, esse é o último slide. Esse gráfico é para mostrar o aumento na produtividade e o retorno sobre investimento para essas intervenções que são bem sucedidas e são implementadas de forma sustentável. Novamente aqui no Rio Santo Antônio, começando em 2012, 8 horas de carga de trabalho horária e no final nós tivemos a intervenção complementada com uma carga de trabalho de 4,7 horas. Essa linha verde é a quantidade de cana cortada, toneladas por hora por trabalhador. Vocês veem aqui uma associação belíssima entre uma carga de trabalho carga horária menor com aumento da produtividade. Aqui, esses trabalhadores são exaustos cortando 0,8 toneladas de cana por dia e esses daqui são aqueles hidratados, descansados que estão cortando 1,57 toneladas por hora. Uma outra forma então de ver ou melhor por dia, melhor perdão, toneladas por hora. Temos assim aqui 6,59 toneladas por dia e nessas circunstâncias podemos temos aqui na implementação aqui um resultado comparável a essa carga horária de 8 horas. E quando falamos sobre retorno sobre investimento os economistas chegaram então a 22% de retorno sobre investimento. E esses foram os fatores considerados em calcular esse retorno sobre investimento. Então, menos rotatividade de pessoal, redução do absenteísmo, de acidentes, em hospitalização. O Enrenho Santo Antônio tem sua própria clínica e hospital que atende os seus trabalhadores com menos acidentes, portanto, e também não tem que ir a um hospital fora. Então, tem dois bancos que investem nisso porque eles qualificam-se para esse bem-estar do trabalhador por essa assistência médica prestada. Você acha que é um bom incentivo? E aqui uma outra forma de mostrar a produtividade aumentada com um trabalhador descansado comparado a um exausto. Então, quatro horas por dia chegaram a 6,2 toneladas comparado a um local sem intervenção nove horas por dia. 4,75 toneladas. Então, além da epidemiologia, fisiologia, nós entendemos que também essa é uma mudança de paradigma em muitas operações. Então, fisiologia, melhor dizer, nós temos que realmente ver que a saúde ocupacional e a segurança sejam parte de conduzirmos nossos negócios do nível alto da gerência até a colheita, até o departamento agrícola, até os operários de campo, isso é preciso que seja feito, que entendamos que a mudança de comportamento é necessária e a comunicação, compartilhamento de informações, o monitoramento regular, a verificação e o suporte interdepartamental é muito importante, com as associações também, isso é muito importante e a chave do sucesso. Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir agora as perguntas que porventura tenham. Muitíssimas graças, Ilana. Muito obrigada, Ilana. Temos perguntas. Em primeiro lugar, eu já sei que você já...